TikTok Lite tá pagando pouco, pessoal. Como assim, pô? Pois é, mano. Sabe só, pessoal? Beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de TikTok e TikTok Lite aí. Bom, pessoal, vocês viram o início do vídeo? Sim, mano, o TikTok Lite está pagando pouco, mas está pagando, né? Isso que importa. A gente faz vídeo aí quando paga bem, né, mano? Por que não fazer vídeo quando paga mal? Mas paga, né? Pois é, pessoal. Visite esses aplicativos onde você consegue ganhar dinheiro na internet e ganhar uma renda extra aí fora do seu trabalho ou então uma ajuda aí, principalmente nessas épocas de pandemia, não é verdade? Então a gente tem o TikTok Lite, tem o TikTok, tem o Kawaii e tem outros aplicativos também. Eu tenho vídeos aqui no meu canal que explica a respeito disso, beleza? Então se você quiser saber mais, aproveita, já se inscreva, ativa as notificações. E já que eu falei isso daí, mano, deixa o like aí, pô. Não custa nada. Desce aí, aperta no joinha que isso ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, pessoal, o TikTok Lite, então, está com uma promoção a partir de hoje, né? Até o dia 19, aonde conforme você convida os seus amigos, você pode estar ganhando até 7 reais. E como eu falei, né, mano, o TikTok Lite já chegou a pagar mais, mas dessa vez está pagando menos. Provavelmente porque tem muita gente aí recebendo um dinheiro, né? Eu mesmo já consegui receber mais de 8 mil reais só do TikTok Lite e realmente isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Principalmente para poder comprar a minha placa de vídeo que queimou, né? Minha placa de vídeo queimou aí, foi no final do ano de 2020, né? E eu estou esperando abaixar os preços aí das placas de vídeo para poder estar comprando, né? Ainda bem que eu ganhei esse dinheiro do TikTok, né? Tamo junto aí, pessoal. Então, se você não conhece ainda o aplicativo, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado um link para você estar baixando o aplicativo aí, o TikTok Lite. E tem também o meu código, aonde você, quando você entrar lá na sua conta, né? Fazer a sua conta tudo certinho, você vai lá no seu perfil. Você vai ver que vai ter uma moedinha amarela, né? Você fica naquela moedinha amarela, você vai para a parte de promoção. E descendo ali a parte de promoção, você vai ver para poder inserir o seu código. Lembrando que você só consegue inserir o código se você for um novo usuário, se realmente você nunca utilizou o TikTok Lite, beleza? Então, é muito simples e a partir disso você vai ter o seu código também. E basta você estar compartilhando com seus amigos aí, familiares e tudo mais, para poder estar ganhando dinheiro também. Mas, pessoal, como eu falei, está nessa promoção aí de apenas R$ 7,00. E como é que funciona? Bom, vamos lá. Você clicando ali em convidar, pessoal, olha só. Ele vai entrar nessa parte da promoção, aonde ele vai explicar a respeito dessa promoção. Então, pessoal, por aí mesmo você já tem o seu link de compartilhamento, para poder estar compartilhando com seus amigos e familiares, para eles poderem entrar no aplicativo e você ganhar dinheiro também. E aí, pessoal, olha só como é que é, né, mano? Se você olhar ali no primeiro convidado, né, que criar uma conta, você vai ver que quando o seu amigo utilizar o seu código de convite, que foi isso que eu falei aqui para vocês, no meu código e tal, para você usar o meu código, usa aí, que vai me ajudar muito, o seu amigo já vai estar ganhando R$ 1,00. No caso, eu vou estar ganhando aí R$ 1,00. Conforme uso o aplicativo, né, então uso o aplicativo aí por dois dias seguidos, pessoal, lembrando que é seguidos, a partir do momento que entrou no aplicativo, ganha mais R$ 1,00, depois por três dias seguidos ganha mais R$ 2,00, e depois seis dias seguidos ganha mais R$ 3,00. E por que eu estou falando que está pagando pouco? Porque nessas missões aqui, de assistir os vídeos, entrar no aplicativo e tal, já chegou a pagar muito mais, pessoal. Mas dessa vez o TikTok está pagando um pouco menos, né? Acredito que é porque muitas pessoas já começaram a se beneficiar com isso, e o aplicativo está um pouco sem dinheiro aí, né? Mas isso não importa, pessoal, porque é um incentivo para poder chamar mais usuários para o aplicativo. Além de ser um aplicativo bem legal, né, mano? Eu tenho a minha conta, vocês estão vendo aí, tem mais de 2 mil seguidores na minha conta. Se você tem o TikTok, mano, pô, já me segue aí, eu posto clipes de Fortnite e outros jogos, normalmente são clipes das minhas lives que eu faço lá na Twitch, e também às vezes eu posto algumas outras coisas meio que engraçadas e tal, é que eu não sou muito engraçado, né, mas eu tenho que postar um negócio lá. Mas pessoal, o TikTok é muito legal de estar utilizando, beleza? O TikTok Lite é uma versão mais leve do TikTok normal. Eu particularmente gosto de assistir os vídeos no TikTok Lite, e se eu vou postar alguma coisa, eu posto no TikTok normal, né? Porque você acaba tendo mais recursos lá no TikTok normal. Mas o TikTok Lite é muito bom, pessoal. Aproveita agora mesmo para poder baixar o aplicativo aí, usa o meu código, isso vai me ajudar bastante, fica à vontade para poder compartilhar o seu código aqui nos comentários, beleza? Bom, pessoal, o videozinho é esse então, mas para falar aí dessa nova promoção do TikTok vai durar de hoje, né, dia 12 até o dia 19. Uma boa sorte para todos vocês, bora convidar seus amigos aí, bora ganhar dinheiro, beleza? E não se esqueça, utilize esse dinheiro com consciência, ok? Tamo junto, pessoal, muito obrigado por tudo, valeu, até a próxima, e tchau, deixa o like.